Bom dia! Enfiando mais um vlog aqui no canal. E você tá assistindo o vídeo e falou, bom dia, já tá de noite. Começando esse vídeo de manhã. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, pra quem não me conhece, meu nome é Bela. E hoje teremos mais um vlog aqui no canal. Porque vocês gostaram do último, então resolvi gravar mais. E aí toda semana, aqui às quintas-feiras, às 18 horas, teremos um vlog. E eu já vou começar o meu dia fazendo meu skincare. Acabei de levantar da cama, escovar meus dentes. Nem saí do quarto ainda. Primeira coisa que eu vou fazer, skincare. Pra não correr o risco de não fazer, esquecer. Então, estou fazendo isso agora. Ó, vou mostrar o passo a passo que eu tô usando. SkinCeuticos, esse aqui, um tônico. Eu usava muito ele, quando eu tava com a pele mais oleosa. Minha pele sempre foi muito oleosa. Mas, depois de fazer skincare, ela deu uma melhorada muito boa. Principalmente usando protetor. Coreano, meu, já até acabou. Eu deixo o link aí pra vocês. Que ele, tipo assim, acabou com a oleosa da minha pele. Ele deixou a minha pele super seca, sabe? Super seca não, né? Continua sendo oleosa, mas bem menos do que era antes. Então, esse aqui eu já não consigo usar tanto. Ele tá no restinho. Estou tentando acabar com ele. Aí o pastônico. E aí, de manhã, eu tenho um kit da Principia, que eu gosto de usar. E eu uso ele só de manhã. Poderia usar de noite também, mas é porque de noite eu tenho outros produtos que eu intercalo. Então, são três produtos. É uma vitamina C. Aí, depois, vem um complexo de peptídeos, que são serums, etc. De sinais. E aí, depois, vem um hidratante. Eu gosto porque são muitos produtos, mas eles são todos muito fluidos. Então, pra quem tem pele oleosa, eu acho a Principia muito boa nisso. E não fui eu que escolhi. Aí você vai lá e responde um questionário. O que que tem na sua pele? Se você tem cravo, se você tem espinha, se você tem marca de sinais. O que que você precisa resolver? O que que tá te incomodando? Se você tem alergia a alguma coisa, enfim. E aí, eles montam pra você o kitzinho. Te fala a fórmula. Tem como você escolher uma fórmula mais simples? Ou a fórmula mais estendida, que são três produtos? Enfim, tem mais também. E eu tenho cupom de desconto, que estará na descrição pra vocês também. Que eu não sei de cabeça o cupom. Mas enfim. Vou fazer aqui meu skincare, ó. Mostrar pra vocês como é que... Que ela é... Ó. É liquidazinha, tá vendo? A vitamina C. Então, é muito bom. De passar. Eu já puxo tudo aqui. Pro pescoço. Mas eu fazendo skincare direito. Minha pele melhorou muito, muito mesmo. E agora de noite também tô fazendo. Todos os dias. Mesmo não gostando tanto. Ó. Seca super rápido. Porque você tem que esperar secar, né? O produto pra passar o próximo. Por isso que eu gosto do da princípio. Ó. Vou terminar de fazer meu skincare e já volto. Já se piscou e eu já estou vindo correndo pra minha atividade física. Vim fazer yoga. Agora eu tô comprometida a fazer atividade física. Tipo, certinho. Yoga eu já fazia, né? Mas depois do yoga eu vou fazer musculação. Ontem eu fiz antes do yoga. Hoje eu vou fazer depois. E aí eu nem filmei. Mas eu tomei café da manhã. Quero que tá fechado. Já tomei café da manhã. Né? Nem mostrei. Porque assim. Empresária que somos. Temos pendências para resolver todo dia de manhã. Então, enquanto eu tomo café. Eu já vou resolvendo esse tipo de coisa. Também, né? Já vou fazendo as orações. Assim, comigo mesmo. Falando com Deus. Agradecendo. Glória a Deus. Acordando com muitas vendas hoje também. Um dia muito bom. E aí agora eu tô vindo fazer um yoga. Que é a prática. É uma modalidade diferente. É uma kurunta. Eu gosto muito. É uma das minhas favoritas. Ela não é tão exigente quanto parece. Porque ela tem umas cordas. E aí a gente vira muito de cabeça pra baixo, etc. E aí parece que ela é difícil. Mas a corda segura seu corpo, né? Eu vou ver se eu consigo filmar um pouquinho pra vocês. Eu faço dentro do clube. Já voltei. Agora são 10 horas da manhã. Estou indo nesse exato segundo pra academia. Pra não correr antes de eu desistir. Coloquei até um lookinho novo. Um crop de novo. Top novo. Com blusa nova. Olha as costas. Que lindo. E aí eu vou na academia. Aqui do prédio mesmo. Ué. Acho que tá rolando uma reunião ali, né? A academia fica aqui dentro. Porque, gente. Se eu não for, eu desisto. Ah lá. Agora tá aqui. Dá pra mostrar o look melhor. Ó. Não, não dá pra mostrar não. Deixa eu ver se tem alguém usando, né? Quando tem gente eu não posso filmar. Não, mas não tem ninguém. Vou ver se eu treino umas invertidas. Agora eu tenho que desbloquear aqui. Pera aí. Ó. Alguém largou o ar ligado. Que tá geladinho. Vou ver se eu treino umas invertidas. Porque não adianta, né? Yoga é treino. E de parada de mão eu tenho muita dificuldade pra fazer. Depois que eu faço yoga eu fico com os bracinhos, ó. Definido. De tanto que a gente usa, né? E perna não tá. Mas eu treinei perna ontem. Então hoje vou fazer braço. Vou fazer umas invertidas. E perna não tá. E perna não tá. Já voltei. Tô doce. Sim. Tô conseguindo nem parar em pé direito. Com as pernas doendo de ontem. Mais yoga de hoje. Mais o treino. E... Gente. Tá vendo quem tá desfocando? Que modelo é esse de câmera agora? Será que colocou um efeito? Alguma atualização? No celular? E olha aqui. Mais pacote chegando. Eu fiz um bazar. Na semana passada. Na sexta-feira. Um negócio assim muito diferente que eu nunca tinha feito. E deu muito, muito certo. Então assim. Em breve vai ter vídeo aqui no canal também. Deve ser logo depois desse. Enfim. Vai ter vídeo. E óbvio, né? Que dentro do curso de bazar. Eu também vou falar sobre. Porque tem algumas estratégias novas que eu vou colocar. E pra quem ainda não entrou no curso de bazar. O link vai estar aqui na descrição. Agora já são 11 e tanto. Eu não posso comer nada. Tô com fome. Mas se eu comer depois eu não almoço. Então eu vou ver se eu tomo um suplemento. Mas não é de whey não. É pra ir no banheiro. A gente vai usar. Porque ela tem que começar. Aqui tá falando que a gente precisa recortar as palavras que começam com A. A gente não vai usar essa palavra. Não. Essa a gente não vai usar porque ela tava muito grande. Senão ela vai ocupar o espaço inteiro. Mas a palavra que tem A no meio. Pode cortar isso tudo? Mas você vai ter que recortar o que você vai usar, filho. Não o que você não vai usar. Ó. Qual palavra começa com A aqui? Auxílios. E qual outra? A advogado. Então recorta essas duas pra gente colar elas aqui. Recorta assim. Porque aí você tira a palavra. E pode cortar a moça? Pode. Não vai precisar dela não. Para a casa ensinado. Nossa, gente. Parece que sou eu que tô na escola. Que canceiro. Mães com filhos em época de alfabetização vão me entender. Como é que pode? Nossa senhora. Que legal complicado. Eu acho que depois só piora, né? Porque vai chegar na quadra matemática que eu não sei. Depois. Mas enfim. Ai, tô cansada. E olha aqui. Essa roupa tá me apertando. Olha aqui como é que tá me machucando. Essa... Esse top. Ele é novo. Ele tá apertado. Agora eu vou tomar um banho e lavar meu cabelo. Pra eu finalmente começar a trabalhar, né? Com a graça do Senhor Jesus Cristo. As vendas já foram acontecendo. Vou colocar um print aqui. Quanto que foi de vendas até agora? Se não me engano. Foi dois mil. Sei lá. Tá sendo bom. Graças a Deus. É... E agora são... Quantas horas? Deixa eu ver. Agora são duas e quinze da tarde. Não me deixe mentir. Seu lá do meu digníssimo marido. Na tomada aqui. Duze e quinze agora da tarde. E eu ainda não consegui trabalhar. Porque eu tô tirando amanhã, né? Pra me exercitar, etc. Cuidar de mim. Aí eu almocei. Acabou que hoje eu que ensinei dever pra maiter. Então, fiquei por conta do dever. Agora eu vou tomar um banho. Não sei se eu escovo meu cabelo. Se eu lavo, se eu não lavo. Porque aí depois eu vou realmente trabalhar. Eu vou fazer umas divulgações. Eu também preciso gravar algumas coisas pro YouTube. Porque tá cheio de caixa lá. Então eu preciso gravar esses conteúdos. E eu volto. Estava aqui respondendo umas caixinhas de perguntas. Nos stories. E vou aproveitar pra mostrar. Eu tava mostrando por lá, né? Mas vou mostrar por aqui também. Porque quando eu falo. Ah, deu muitas vendas. Graças a Deus, etc. As vendas estão acontecendo. Eu vou divulgar, etc. Eu tô falando de mercado de afiliados. Que é o que eu trabalho. É o que eu ensino também. E que a gente tem aí centenas de alunas. Tendo muito resultado. Lá nos Instagram eu mostro mais, sabe? Do que aqui no YouTube. Porque aqui é um conteúdo mais lento, etc. Vídeos maiores. Lá eu tô sempre postando os prints das alunas. Tem destaque. Tem três destaques de resultados de alunas. Tem um destaque que chama afiliados. Que eu explico exatamente como trabalhar. Mas eu vou virar a tela. Só pra mostrar pra vocês. Como que é o treinamento por dentro. Porque tá lindo. A gente fez uma atualização esses dias. É, da plataforma. Com as fotos, do conteúdo, etc. E os módulos já estão todos prontos lá. Gravados pra elas assistirem quando elas quiserem. Mas eu acho que faz diferença pro cliente, assim. Você ter uma experiência legal, sabe? Você entrar e tá ali naquela plataforma. Parecendo uma Netflix. Tá bem bonito. Vou virar e mostrar. Olha aqui como que tá a coisa mais linda. Esse aqui é o nosso dashboard, ó. E aqui estão todas as nossas aulas. Aqui tá de trás pra frente, ó. Mas deixa eu voltar lá no começo pra vocês verem. São muitos módulos. Mas o bom é que elas podem assistir quando elas quiserem. Elas têm um ano de acesso e suporte também individual comigo, ó. Aí tem módulo de boas-vindas. De CNPJ. Eu já falei, né? Que dá pra trabalhar com CPF. Mas quem quer fazer CNPJ aqui, a gente ensina. Emitir nota e tudo mais. Criar estrutura de divulgação. Essa aqui é a 100% orgânica em produtos físicos. Usa Canva, que eu sei que muita gente tem dificuldade. Aí tem os módulos das plataformas, né? Tem Magalu, C&A, Win, onde tem mais de 350 plataformas. Shopee, Amazon, Shen. Tem aí, ó, a grande novidade. A filiação de mercado livre, que eles lançaram há pouquíssimo tempo. Depois tem a filiação e cashback também. Mas tem as plataformas digitais, que começam a entrar aqui. E a gente tem os produtos validados, que são exclusivos das alunas. Que elas vendem e tem a estrutura toda pronta aqui. Que é a de copy. Tem todos os criativos, que são os vídeos, os anúncios prontos. O público pronto. Enfim, tudo pronto pra elas copiarem, colarem, receberem comissões. E aí a gente tem uns bônus aqui, ó. Pra quem entra. Que é o de automação pra rede social, pra Instagram. Pra você vender mais no automático ainda. E também tem o desafio do zero à primeira venda. Que vale muito a pena vocês assistirem também. Então quem entrar, será muito bem-vindo. O link vai estar aí embaixo na descrição desse vídeo. Mas é essa a visão das minhas alunas, quando elas entram na plataforma. E aí na hora que você clica aqui também, vamos supor. Deixa eu clicar aqui no de boas-vindas. Vamos ver se tá com a capa também na aula. Mas eu sei que a capa é bem lindona. Olha aqui. Opa! Aqui, ó. Todas as aulas também já estão aqui. Aí elas ficam aqui divididinhas, ó. Pra você ir assistindo no seu tempo. Tô tentando colocar pra vocês verem o tempo. Tá vendo? Pra vocês assistirem quando vocês quiserem. Aí tem todo o negócio de suporte. Grupo de depoimentos e tudo mais. E ó. Aqui estão os módulos com as aulas. Ó. Tem módulo com oito aulas. Seis aulas. Sete aulas. É bastante coisa. Voltei ainda sentada nessa mesma cadeira. Agora são já 17 e 16. Gente, já tá final de tarde aí. Deixa eu colocar vocês aí. Porque eu tô querendo mostrar os negócios que chegaram pra mim. Daquelas marcas que eu falei que eu fiz um bazar. Um negócio babado. Um negócio muito legal. Que ainda vai sair aqui no canal pra vocês. Mas eu aproveitei e fiz comprinhas. Porque, né? Estou o fitness. Aí tem, ó. Isso aqui. É um... É uma bebida láctea. Não é verdade, né? Como se fosse um todinho, teoricamente. Só que é de proteína. Esse aqui eu nunca tinha experimentado. Que é da Mais Mu. Que é super famosinha também, assim, né? Com essas coisas. Não tem açúcar. É com whey. Tem 12 gramas de proteína. Em cada potinho desse aqui. Eu acho que esse aqui é muito bom pra lanche. Pra depois que eu voltar do yoga. Ou da academia. Antes de almoçar. Enfim. Ou no meio da tarde. Dar fome pra eu não ficar sem comer. Porque eu tenho dificuldade, assim. Em comer mais vezes ao dia. E porque eu não consigo consumir a quantidade de proteína que eu preciso. Eu tenho certeza absoluta disso. Porque eu não consumo tanta carne, sabe? Tem gente que consome muita carne. Eu não consumi. Eu não fui criada comendo carne vermelha. Que é onde tem um índice maior de proteína, né? Então, eu não tenho costume de comer carne. Muito menos carne vermelha. Então, é, né? Agora carboidrato é comigo mesmo. E eu comprei esse aqui também, ó. Da Yopro. Esse aqui eu já conhecia. Esse eu nunca tinha experimentado. Ó, ficou bonito, hein? A imagem, ó. Fazendo propaganda da Yopro aí. Deixa o link pra vocês, tá? Comprei na Amazon. Chega rapidão. Quem tem Amazon Prime, então, melhor ainda. Esse tem 15 gramas de proteína. E esse aqui, gente, é um sabor que quem olha vai falar. Nossa, isso deve ser horrível. É o melhor que tem dessa marca, desse Yopro. Ele é coco com batata doce. Eu odeio coco e eu odeio batata doce. Mas o gosto disso aqui é incrível. É maravilhoso mesmo, sério. Tanto que eu comprei três, quatro, cinco. Comprei cinco, pra vocês terem uma noção. Eu comprei também tinta de cabelo. Eu acabei de ver que eu comprei essa tinta. Nem era pra eu ter comprado. Porque essa não é a minha cor, ó. Essa é a 7.4. Não é a cor que eu uso. Só que eu acho que tava com uma promoção muito boa. E parece que ele é um tom um pouco mais escuro. Aqui, meu cabelo tá mais escuro nessa filmagem aí. Mas quando eu retoco, ele tem ficado bem vermelho, sabe? E eu gosto dele mais dourado. Então, eu peguei uma cor que puxa mais pro louro, assim. Pra ele dar essa dourado no final do tom, né? Que é pra eu misturar com as outras. As outras acabaram, inclusive. Comprei na Shopping, ainda vai chegar. E aí, eu peguei essas duas. Peguei nuvens pra eu parar de manchar minhas nuvens quando eu pinto meu cabelo. E peguei uma super água oxigenada. Olha o tamanho. Perto da minha cabeça. Tem um litro. Porque a minha sempre acaba no meio da tintura. Eu passo mó raiva. Enfim. Falei, vou comprar um litrão logo de uma vez. Quando eu achar que eu trabalho com salão de beleza. E se vocês verem o tanto de caixa que tem aqui. Ainda tem mais ali. Porque eu abri. Eu tava filmando. Nossa, que bonito. Eu tava filmando. Agora, essa modalidade de câmera do iPhone, eu adorei. Esse cinema antes não tinha. Nesse novo, no 15, que eu tenho. No meu, não tinha antes. Aí, eu tava abrindo todas essas caixas. Até pelos acesos que eu tava gravando, etc. Terminei de gravar. E eu anoto absolutamente tudo que eu preciso fazer. Tá vendo? Aqui tá nos dias. Geralmente, eu anoto tarefas também pros outros dias. Mas, uma coisa que eu aprendi a duras penas. É que a agenda, a gente não lota ela na primeira programação. Ou seja, você vai programar a sua semana numa segunda, num domingo. Ou na sexta-feira anterior, como eu faço. A gente não pode lotar a agenda. A agenda tem que ter espaço pra dar errado. Porque se ela não tiver muito horário vago. Com certeza, você não vai conseguir fazer tudo que você precisa. Porque as coisas pipocam na semana, entendeu? Aí, ó. Vocês verem. Segunda e terça, ela já tá lotada. Assim, que é o dia que passaram. E eu tive coisa pra fazer. E aí, eu pego outra cor de caneta. Cor diferente da que eu tô anotando. Pra eu ir marcando tudo que eu fiz. Pra eu ir dando ok. Porque é fundamental isso aqui. Pra você realmente ver e se sentir útil, sabe? Se sentir que você tá sendo produtiva. E embaixo, eu tenho controle de hábitos. Ó. Que eu vou marcando aqui o dia que eu fiz as coisas. Desses hábitos aqui. Que eu quero fazer todos os dias. Seja divulgar todos os dias. Seja fazer uma atividade física todos os dias. Seja gravar algum tipo de conteúdo. Enfim. O que for pra eu fazer. Fazer pra casa com a maitê. Todos os dias eu tenho que fazer. Então, eu marco ali. Pra eu ver que eu tô fazendo direitinho. Que eu não estou fugindo a regra. Aí, agora. Eu queria tomar um negócio desse. Mas vai tá quente, né? Eu acho que eu vou pôr numa vasilha com gelo. Porque eu tô com fome. São 5 horas da tarde. E eu não quero jantar ainda. E eu comprei um monte de coisa da Livar. Depois eu vou mostrar pra vocês. Abrir meu freezer pra mostrar. Hoje eu vou... Nesse bloco, eu tô super a blogueira fitness. Né? Pra quem ver, pensa que eu sou a pessoa mais fitness do mundo. 3 anos atrás eu era. 2020, 2021, por aí. Nossa, eu tava no meu auge. Depois desandou. Mas, enfim. Depois dessa gestação perdida, eu senti muita modificação no meu corpo. Apesar de ter ficado muito pouco tempo grávida. E aí, eu tava conversando com uma amiga minha. Eu falei, gente. A gravidez da Maite, eu fiquei super grávida. Fiquei 9 meses grávida. E minha barriga voltou sim, né? Porque eu tinha menos de 20 anos. Hoje em dia, eu já não tenho mais a idade que eu tinha. Apesar de ser nova ainda. Mas, eu fiquei 2 meses grávida só. A barriga nem aumentou tanto. E meu corpo, assim. Ele tá demorando mais a responder. Então, assim. Eu percebo que eu preciso fazer mais atividade física. Principalmente controlar a alimentação. Porque, se não, minha filha. Quando vier o neném aí, né? Pra valer uma gestação de 9 meses. Depois vai ser mais difícil de voltar, sabe? Então, eu já pretendo estar nos trinques. Pra quando engravidar novamente. Se Deus me permitir, né? Isso é uma pergunta que vocês fazem sempre. Ah, você vai tentar engravidar de novo? Assim, quando Deus mandar, estamos, né? Aí, na espera. Então, graças a Deus, assim. Deus escreve pra tudo certinho, sabe? Ele faz tudo do jeito que tem que ser. Eu não precisei fazer curetagem. Deu tudo certo na questão da expulsão e tal. Meu corpo não teve nenhuma reação. Enfim, pra mim foi muito... Parir a criança do jeitinho. Parir, assim, foi, né? Mas, enfim. Outro assunto, né? Outras coisas. Não pra poder colocar aqui no vlog. E agora eu vou juntar essa bagunça. Depois eu vou ver alguma coisa pra eu comer, etc. 18h26. Tô aqui, agora, tomando meu negocinho. Gente, gostoso, tá? Bem doce. Eu achei, mas eu achei gostoso. Agora eu vou tomar isso aqui e finalizar, né? Meu expediente. Porque já são 6h da tarde. Quem vê nem pensa. Comecei a trabalhar duas e tanto. Era duas e meia eu tava tomando banho. Mas o tanto que eu produzi, assim, o legal do digital que eu sempre falo com as meninas é que... Elas perguntam, ah, quanto tempo eu preciso trabalhar? Em quantos dias? Quantas horas? Enfim. E o legal do digital é que os resultados não se medem pelo quanto você trabalha, mas sim pelo como você trabalha, né? No CLT a gente é medido por hora. Então, assim, 40 horas semanais te dão X reais de salário. No digital, não. Se você trabalha duas horas por dia, mas você trabalha muito melhor do que quem trabalha oito, com certeza você vai ganhar muito mais. Então, a estratégia faz muita diferença. E aí eu trabalhei e tô cansada. Porque, nossa, fiz uma produção grande. Tô até com a garganta meio doendo. Já tomei uma vitamina C ali. Tô tomando isso aqui porque amanhã é aniversário da minha sogra. E aí eu vou esperar lindinho. E nós vamos no shopping. Aí eu levo vocês comigo. Porque meus vlogs são todos trancados dentro de casa. Porque eu nunca saio. Eu coloco meu pé pra fora de casa. Uma vez na semana. Geralmente, aos finais de semana. Quando eu saio pra almoçar, etc. Mas eu gosto, sabe? Eu adoro ficar trancada na minha casa. Não é à toa que moro nessa casa lindíssima. Que Deus me deu e permitiu que a gente fizesse, né? E aí eu vou tomar isso aqui e esperar aí. Lá vamos nós no shopping. Eu e My Love. Amanhã é aniversário da minha sogra. E nós vamos comprar presente. Ó, lookinho do dia. Que ele fez o bicho correndo em 5 segundos. E agora ele vai me fazer ir a pé pra shopping. E agora ele vai me fazer o bicho correndo em 5 segundos. E agora ele vai me fazer o bicho correndo em 5 segundos. E agora ele vai me fazer o bicho correndo em 5 segundos. E agora ele vai me fazer o bicho correndo em 5 segundos. E agora ele vai me fazer o bicho correndo em 5 segundos. E agora ele vai me fazer o bicho correndo em 5 segundos. E agora ele vai me fazer o bicho correndo em 5 segundos. Agora estou numa das minhas lojas favoritas Se vocês se perguntam de look Essa aqui chama Lizzy Tem cada coisa maravilhosa Eu tenho várias roupas daqui Eu tô aqui segurando a sacola que dá presente da minha sogra Da Shoulder, não é uma marca que eu gosto tanto Mas pra gente um pouco mais velha Eu acho que fica bonito E eu gosto de conjunto, vocês sabem que eu sou louca A Lizzy sempre tem conjunto Aqui agora deu pra ver a cor melhor A blusa com short igual Aí tem outro tipo de camisa Tem vestido, tem calça Tudo mesmo Da mesmo conjunto Por exemplo, eu gostei desse aqui agora Eu já tô achando que é a cara da próxima viagem que eu vou fazer Aí ela vai olhar se tem o short igual Ó, o pinem Achei grande A blusa É Terceira O shopping tá quase fechando Aí eu fui obrigada a fazer uma compra Porque eu amolei a vendedora Experimentando todos esses looks E aí, né, quase na hora da pessoa ir embora Eu falei, ah gente, vou ter que comprar Mas na verdade é porque vestiu bem Aí eu quero ver se vocês me conhecem o suficiente Qual desses looks Que eu coloquei Vocês acham que eu acabei comprando Vocês acham que eu fiquei com qual desses looks É, eu vou finalizar por aqui esse vídeo, né Na verdade eu acho que eu deveria finalizar Falando que Lindinho deveria me dar essa roupa que eu comprei Porque eu vim de personal shopper hoje Entendeu? Ai meu Deus, que é a minha blusa Eu vim de personal shopper Ajudar a comprar presente Então eu acho que o mínimo que a pessoa poderia fazer Era dar o look de presente E aquela vendedora passou ali É da Nimal Ela tá com uma blusa lindíssima Eu entrei dentro da loja Eu falei, nossa, que blusa linda Só que ela só usa uma coleção nova, né Aí a blusa tá 700 reais Aí mais o short Porque eu só uso o conjunto Porque eu sou a louca do conjunto Aí, né, meu filho O de hoje saiu mais em conta Mas acabou sendo coleção nova também Porque é da promoção Eu não achei que vestiu tão bem Mas aí depois vocês comentem aí E aí eu já encerro esse vídeo por aqui Se você gosta de vlog nesse estilo Não deixe de comentar Se você chegou por agora Não deixe de se inscrever e ativar o sininho Porque três vezes na semana A gente tem vídeo aqui no canal Beijo Até a próxima